Aqui nós estamos agora na João Naves de Ávila, uma das principais avenidas aqui de Uberlândia. Recebemos a informação que um acidente grave nesse momento. Nesse momento os peritos ali, o pessoal da funerária, está colocando o corpo de uma pessoa. Imagem bastante forte inclusive, que o Minas Urgentes está trazendo em primeira mão para você. É um acidente grave, as informações acabaram de chegar para a gente. Um acidente com vítima fatal. A gente continua acompanhando, o acidente acabou de acontecer. A gente pode ver inclusive ali no chão, o capacete do motociclista completamente destruído ali. E realmente, o rapaz teve um ferimento muito forte na cabeça. A gente está com o rapaz aqui, que ele acabou se tornando uma testemunha ocular desse acidente. O que aconteceu? O seguinte, eu estava bem atrás do caminhão e o rapaz passou em alta velocidade no meio dos carros, passou por mim também. Você estava de carro? Eu estava de moto. Eu sou mototaxista e ele estava ultrapassando do lado direito todo mundo. E nisso, eu fui ultrapassar o caminhão em alta velocidade, do lado direito, ali naquele sinaleiro, onde a roda pegou no meio fio, no canto do meio fio e a moto voou para cima. Tanto é que você pode ver que a roda está amassada, para onde pegou. A moto voou, saiu arrastando até aqui, ele foi rolando e enfiou a cabeça debaixo da roda. E essa é a moto em que o rapaz estava. A gente pode ver aqui, Chimbinha, mostrar a roda aqui embaixo. Esse é o sinal de que ele perdeu o controle. Segundo a testemunha disse para a gente, ele bateu no meio fio, então, em alta velocidade e acabou perdendo o controle da motocicleta. O pessoal já está jogando aqui terra sobre o local, onde o rapaz acabou caindo. O caminhão passou por cima desse moço, uma testemunha acabou de dizer que ele abusou um pouco da velocidade e acabou perdendo a vida, né, tenente? É, foi isso que aconteceu, um ópito no local, né, infelizmente, não podemos fazer nada. Essa oportunidade que a gente tem, e você, inclusive, como trabalha com isso o dia todo, pode fazer esse alerta, né? Motocicleta, todo cuidado ainda é pouco. Ainda mais nessa época de chuva agora, é uma época que para as motos ainda é mais complicado. O piso que é escorregadio, né, o asfalto, então a gente tem que tomar mais precaução ainda. O motorista do caminhão ainda está um pouco em estado de choque, esse rapaz aqui. É importante que se diga que ele não teve culpa de nada do que aconteceu. Segundo a testemunha disse mesmo, o moço estava em alta velocidade e não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de fazer nada, não. Foi pela direita, ele bateu no meio fio ali, entrou, a moto caiu para um lado e ele por baixo do caminhão. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. Prudência total dele, infelizmente. Incluído.